Não se pode conviver, um profissional conviver com 4 meses de salário atrasado, 4 meses de remuneração atrasada. Isso é inviável, não tem. A gente reconhece, o Conselho Municipal tem uma cadeira tanto no Conselho Municipal de Saúde como no Conselho de Administração da Empresa Coiabana de Saúde Pública. A gente reconhece as pessoas que estão lá, reconhece o esforço que ele tem, mas obviamente isso depende muito da condição do prefeito. O prefeito é o responsável pelo pagamento dos profissionais de saúde. Então a gente tem que cobrar do prefeito.